Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer, estamos começando mais um programa aqui na 95,7 FM. Meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário com especialização em homeopatia veterinária, também atuo como psicanalista clínico, facilitador em constelações familiares e terapeuta na nova medicina germânica e é sobre essa nova técnica, essa nova medicina que eu quero falar hoje com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os conflitos biológicos e como nós entendemos a enfermidade baseado naquilo que o Dr. Hammer nos deixou. Dr. Hammer, como era conhecido, era médico alemão, idealizador da cinco leis biológicas, também conhecido como nova medicina germânica. Esse médico teve um acontecimento trágico na família, ele perdeu seu filho e depois desse trágico acontecimento, ele desenvolveu um tumor no testículo e expôs um tumor no ovário. Médico que era, inteligente que era, começou a se questionar, puxa vida, será que eu adoeci em função desse acontecimento que eu tive, né? Que foi um acontecimento muito dramático, né? Que foi a perda do filho. E aí, baseado nessa história pessoal, ele criou as cinco leis biológicas e diz o seguinte, todas as doenças passam por essas cinco leis, nós não vamos falar nela, né? O tempo aqui é muito curto e também elas não são tão simples assim de entender. Mas, o importante é que ele descobriu que nós adoecemos em função de uma situação, de um trauma, de um acontecimento, de um trauma psíquico que ele chamou de DHS. Em homenagem ao seu filho, que chamava Dr. Hammer, então ele colocou síndrome de Dr. Hammer. Nesses acontecimentos, dramáticos, vividos muitas vezes o paciente em solidão e que faz com que a gente adoeça. A doença não só do câncer, né? Ele era oncologista, então ele olhou muito para os pacientes oncológicos, para as doenças oncológicas. Mas, depois que ele criou as cinco leis, ele mesmo disse, falou, olha, essas cinco leis, elas são o percurso de todas as doenças que as pessoas podem ter. Os seres humanos podem ter. E ele foi até um pouco mais longe quando ele disse que essas cinco leis biológicas eram o caminho de todas as enfermidades da espécie humana e também dos demais animais, desde que sejam mamíferos, né? Então, animais mamíferos, obviamente, são animais que mamam, né? Então, o gato, o cão, o porco, a vaca, o cavalo são considerados animais mamíferos, né? Então, ele disse que essa lei também poderia ser utilizada para os animais, desde que fossem mamíferos. Pois bem, estávamos no DHS. Então, o que é o DHS? É uma situação que nos pega, né? Que nos leva a desenvolver um conflito. Mas, espera aí, quais os conflitos que existem? Bom, existem muitos conflitos. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, o conflito da gente ter que engolir coisas na vida que nos fazem mal. O conflito de perda, que foi o conflito que ele teve. Tem conflito de perda significativa e tem perdas, conflitos de perdas não tão significativas, né? Perder um filho é muito significativo, né? Agora, você perder uma casa ou perder um parente distante é menos significativo. Você tem conflitos de autodesvalorização, que eu falei, inclusive, no nosso último programa, na segunda-feira, eu comentei todas as doenças que provocam o conflito de autodesvalorização, que são consequências, né? Doenças que são consequências do conflito de desvalorização. E depois, tem também, muito comum, que é, inclusive, o tema do programa hoje, os conflitos de contato ou os conflitos de separação, ou os conflitos de território, né? O que que é isso? Território, separação, contato e também esse conflito pode se desdobrar, por exemplo, em conflitos sexuais. Então, tudo ligado às questões relacionais, às questões sociais. Esse conflito, ele adoece principalmente, ou de forma obrigatória, como o Dr. Hammer dizia, os tecidos ligados, por exemplo, ao ectoderma. Ectoderma é um tecido embrionário. Quando a gente estava lá no nosso, no útero da sua mãe, nós viemos de um óvulo e de um espermatozoide. Esse óvulo e espermatozoide se encontraram, isso chama fertilização, fertilização, né? Ocorre nas trompas, né? Da nossa mãe, no caso dos animais, nas trompas dos animais. E depois, esse ovo, como é chamado, o encontro do óvulo com espermatozoide, ele desce para o útero, aonde ele é gerado, onde ele é gestado. É a nossa casa, né? A nossa primeira casa é o nosso útero. Pois bem, cerca de 15, 20 dias após o encontro do óvulo do espermatozoide, formam-se o que a gente chama de folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são três. Endoderma, mesoderma e ectoderma. Isso não precisa guardar. O que é importante é que tem órgãos, esses folhetos, eles vão dar órgãos específicos. Então, esse endoderma vai formar, por exemplo, o intestino e seus derivados. Quais são derivados do intestino? Todo o nosso tubo digestivo, mais fígado e pâncreas, por exemplo. Depois, o mesoderma vai formar as mamas, vai formar os ossos, vai formar os músculos. E o ectoderma, que é o terceiro tecido, que é o tecido mais evoluído, ele vai formar todo o nosso sistema nervoso e também a nossa epiderme, que é a camada mais externa da pele. Então, hoje, eu gostaria de falar exatamente do tecido ectoderma, que vai levar às doenças de pele, essas doenças de pele mais superficiais. Por exemplo, muito comum nos consultórios dermatológicos, ou no meu caso, nos consultórios veterinários, as dermatites, as inflamações da pele. Então, a pele resseca. Então, quando a pele resseca, é um conflito de ectoderma, ou seja, é um conflito de contato, de separação ou de território. Quando a pele fica seca, quando a pele ulcera, quando a pele descama, quando a pele coça, quando a pele fica vermelha, são todos os sinais de um adoecimento da primeira camada da pele, chamada epiderme. E é exatamente aí que vão desenvolver as tais dermatites, que são a tônica dos consultórios médicos e veterinários. Pois bem, por que que forma isso? Por que que você forma esses sintomas? Por que que surgem esses sintomas na gente? Pois bem, esses sintomas surgem numa fase de cura de um conflito chamado conflito de contato. E o contato envolve a separação e o território. Então, mas como é que é um conflito de contato? Bom, conflito de contato é conflito... O que que é a pele? Não é a camada mais externa da pele? A epiderme? Então, eu não me relaciono com as pessoas através da epiderme? Sim, por exemplo, eu tenho uma namorada, eu encosto, eu vou dar um beijo nela e eu encosto a pele nela. Não é? Não é verdade? O contato com os nossos pais, com os nossos irmãos, também é um contato. Pode surgir ali um conflito de contato, porque eu me relaciono com eles através também da minha epiderme. E não só o ectoderme é responsável por fazer a camada externa da pele, mas ele é responsável por fazer toda a parte de cavidade, de mucosa do corpo. Então, mucosa ocular, mucosa nasal, mucosa oral, mucosa anal, mucosa vaginal, mucosa peniana. Todas as mucosas, elas são formadas pelo tecido ectoderma. E tanto que as doenças ligadas à pele e a esses órgãos que eu falei na região de mucosa, eles adoecem por conta de conflitos de contato que nós temos com as pessoas. Como eu disse, esse contato pode ser conjugal. Então, eu posso estar tendo um problema de pele por conta de um conflito conjugal, ou de separação, ou de querer separar e não poder, né? Ou de não querer separar e estar separando, né? Enfim, isso é que é importante a gente saber, porque quando a gente tem esses sintomas, é muito importante a gente verificar qual conflito nos fez adoecer. Porque a doença, ela não começa na pele, ela não começa no fígado, não começa no pâncreas, não começa no intestino. Não é ali que começam as enfermidades. As enfermidades, elas começam muito antes, através de um conflito emocional, que nós, na medicina germânica, conhecemos como conflitos biológicos, que são esses que eu comentei. Conflito de engolir alguma coisa que não quer, conflito de perda, conflito de autodesvalorização, e o que nós estamos falando hoje, especificamente, conflito de contato. Então, quando eu adoeço das dermatites, quando eu adoeço das coceiras, eu estou resolvendo um conflito de separação que eu estou tendo. Bom, isso é na espécie humana, sim. Também nos animais, sim. No caso dos mamíferos, sim. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo de um conflito de separação, no caso de um cachorro. Por que os cães têm tantas dermatites? Têm tanto dermatite? Porque eles têm muitos conflitos de separação e de contato. Os cães são animais sociais, né? São animais gregários. Eles convivem em sociedade. E muitas vezes a gente coloca esse animal para viver sozinho, isolado, sem passeio, num apartamento de 50 metros fechado, com 50 metros quadrados, fechado. Então, esse animal, ele vai adoecer do seu contato e da separação que ele teve da sua mãe, lá no pet shop, onde você comprou, dos seus irmãos que lá estavam. Então, os animais adoecem muito dos conflitos de separação por eles terem seus próprios conflitos. Os animais têm seus próprios conflitos. Como disse o Dr. Hammer, muito bem, né? Graças à genialidade dele, ele entendeu isso perfeitamente. E ele falou, olha, essas doenças se desenvolvem assim, também nos animais, desde que sejam mamíferos, né? Pois bem, mas a gente foi mais além, né? O que eu fiz? Eu peguei todo o conhecimento do Dr. Hammer e associei a outras técnicas, a outros conhecimentos. Por exemplo, existe um autor chamado Bert Hellinger, que é o grande psicanalista que idealizou as constelações familiares, né? E as constelações familiares, que também é uma técnica de psicoterapia, ela casa com a medicina germânica de uma forma extremamente harmoniosa. Porque o Bert Hellinger, grande psicanalista alemão, como eu estava dizendo, ele também entende que as doenças, muitas vezes, podem ser relacionadas ao transgeracional, ao passado, né? O que o Hammer também entendia. Então, os animais, ele dizia que todas as famílias são compostas de sistemas, né? Então, tem a família minha humana, o meu sistema familiar. Se eu adquiro um animal, esse animal, ele entra em contato com o meu sistema, né? Sendo que esse conceito foi idealizado pelo Bert. Então, o animal, que é de um outro sistema, que ele tem um pai, uma mãe, cachorro, né? Familiares cachorros, passam a ter contato exclusivamente com membros humanos. E ele passa a adoecer das doenças que o meu sistema tem, ou que eu tenho. Então, se eu tenho problemas, se eu sofro um conflito de separação, não é só eu que posso adoecer, dependendo de como eu recebo esse conflito, mas meu cachorro também. Além do Bert Hellinger, existe um outro autor, né? Chamado Rupert Sheldrake, que ele idealizou a lei da ressonância mórfica, que mostra que os animais, eles estão completamente ligados, conectados a membros da espécie dele e também a nós. Então, os animais, quando eles ficam muito conosco, eles passam a ter uma relação muito humanizada, né? E não necessariamente para a manifestação dos campos mórficos, o animal tem que ser colocado num lugar de filho, que é um lugar errado e inadequado. A gente fala muito sobre humanização dos animais, né? O quanto essa prática é da nós. Mas esse autor, com os conhecimentos dele, ele corrobora com a ideia de que os nossos conflitos podem ser passados e são somatizados pelos animais, aos quais convivem conosco. Então, por exemplo, nós estamos falando de conflito de separação. Quantos animais com dermatite? Aliás, dermatite é um dos quadros que eu mais atendi até hoje no consultório por inúmeras razões. Primeiro, pela minha formação em homeopatia. Segundo, pelo trabalho meu em consultório e não em UTI, pronto-socorro nem pronto-atendimento. Então, sempre tive um consultório onde eu atendi a doenças especialmente crônicas, né? São aquelas doenças que não têm cura. Então, alergia, diabetes, doenças autoimunes, pacientes oncológicos. Vocês sempre foram o carro-chefe dos meus atendimentos. Especialmente pele, porque grande parte dos animais tem problema, grande parte dos cães, né? Melhor dizendo, tem problemas de pele, tem problemas dermatológicos. Ou como doença principal, ou como comorbidade em relação a outros quadros, né? Então, 60, 70% dos animais que vão aos consultórios veterinários, eles apresentam como principal doença ou como comorbidade uma doença de pele. Pois bem, então, esses casos que eu atendia, depois que eu conheci a medicina germânica e as constelações, eu comecei a perguntar, escuta, o seu cachorro tem dermatite? Sim, ele tem dermatite, já passei em vários veterinários. Isso é o que eu ouço o dia todo, pessoal. Passei em vários veterinários, ninguém resolve o caso do meu animal, porque não sei o quê. Eu digo, olha, primeiro isso aqui é uma doença crônica. E como tal, ela é considerada incurável, né? É como alergia. Aí eu digo, olha, eu sou alérgico, eu nasci alérgico, vou morrer alérgico. No entanto, eu não tenho mais sintomas hoje, porque eu sei aquilo que me faz mal. Mas vamos lá. Vocês têm, na casa de vocês, algum conflito de contato? Tiveram vocês algum conflito de separação? Pessoal, 90%. Eu não vou dizer 100%, porque eu vejo que muitos clientes são fechados e eles não abrem, né? Eles vão lá para tratar o animal, o que não é a grande maioria dos meus clientes, que são pessoas diferenciadas, que querem olhar para a causa do problema e não para sintoma. Os meus clientes, no geral, aqueles que me procuram, eles não querem que o animal pare de coçar só. Eles querem, de alguma forma, entender ou resolver mais profundamente a situação, né? Porque parar de coçar é fácil, receita lá um corticoide, né? E o animal melhora a sua coceira e tudo bem, né? Mas não. Há clientes e clientes, né? Esses clientes que eu atendo, que eu atraio, até por conta dos trabalhos que eu faço, eles vão em busca de um entendimento da doença, de um entendimento da enfermidade. Isso é bacana, porque é nessa hora que eu digo para eles, olha, esse animal está revelando um problema, um conflito que vocês têm em casa, chamado conflito territorial, conflito de separação, conflito de contato ou um conflito sexual. É isso. E o sintoma que ele está dizendo, que ele está tendo, significa essas quatro situações. Eu pergunto para vocês, há alguma questão nesse aspecto? Faz algum sentido o que eu estou falando? Pessoal, como eu estava dizendo, 90% diz, faz. Faz porque eu estou brigando com a minha esposa, a gente está pensando em se separar, nós estamos num litígio danado, ou acabei de me separar, né? Depois da separação, o animal começou a apresentar esse quadro. Meu filho foi estudar no interior de São Paulo, passou na faculdade, o cachorro amava, ama meu filho, meu filho saiu de casa, né? Meu filho casou, né? Outro dia eu tive um caso em que um gato, apresentando problema de pele, depois que a filha do casal teve um nenê e foi embora. Foi embora de casa porque comprou um apartamento e foi lá viver o marido dela, etc. O animal adoeceu da pele. Então, adoeceu dos seus contatos, adoeceu das suas separações. Então, pessoal, é muito interessante enxergar as doenças dessa forma, né? Eu sempre brinco com os alunos, eu digo que a gente pode ter vários óculos e usar os óculos de acordo com a visão que você quer olhar, ou com a técnica que você quer entender a doença do animal ou da pessoa. Então, colocando o óculos da medicina germânica, o que a gente entende é isso. Os conflitos que nós sofremos ao longo da vida são determinantes para que a gente desenvolva determinados tipos de doença. No caso do conflito de separação, de contato social, territorial, falar um pouquinho do territorial, a gente adoece do ectoderma. E o ectoderma é o tecido embrionário que vai dar a pele, que vai dar o sistema nervoso, né? Que vai dar todas as cavidades internas. Então, por exemplo, a bexiga tem muito tecido ectoderma, o rim, o ureter, a uretra, a próstata, o útero, os ductos do pâncreas, a vesícula biliar, os ductos biliares. Todos esses órgãos que eu falei, que tem condutos, que tem um espaço vazio, digamos assim, para a passagem de uma secreção, de um hormônio, eles respondem também ao ectoderma. Então, por exemplo, as doenças do fígado, especificamente da vesícula biliar, tem a ver com o endoderma. As doenças ligadas aos ductos do pâncreas, tem a ver com o ectoderma. Todos esses órgãos que eu citei, eles adoecem por conta de conflitos sociais, conflitos de contato. Eu falei que ia falar um pouquinho do território, porque eu lembrei na bexiga. Os conflitos de território, eles vão adoecer muito comumente a bexiga. Por que a bexiga? Porque a bexiga armazena o quê? Urina. E por que eu preciso, num conflito ligado ao meu território, urinar mais? Que é um sintoma clássico das inflamações de bexiga. Das inflamações da ureta, das inflamações do ureter, das inflamações de um determinado local do rim chamado cálice renal. Por que eu preciso adoecer disso? Para produzir mais urina. Mas por que eu preciso produzir mais urina? Para urinar mais. Mas por que eu preciso urinar mais? Para demarcar meu território. Ah, mas eu fico urinando lá em casa, lá no meu apartamento? Não, eu não faço isso, né? A gente urina no vaso sanitário. Mas o organismo, como questões de sobrevivência, inflamam esses órgãos para que seja produzido mais urina e urino mais. Ainda que eu urino no vaso sanitário, inconscientemente eu trago isso da minha ancestralidade. Onde os animais, fêmeas ou machos, não importa, eles demarcam o seu território com urina. Demarcam também com fezes. Os animais fazem isso, muitos animais demarcam com as próprias fezes. Então, por isso que o conceito de doença cai. Ah, então quer dizer que, ah, eu estou com cistite, isso é muito ruim. Não, não é ruim. Bom, na outra medicina, na medicina tradicional é péssimo, né? Está com uma inflamação, está com uma infecção, vai ter que tomar antibiótico. Na medicina germânica, uma cistite é um olhar que eu preciso ter para o meu território. Quem está invadindo o meu território? Quem está querendo o meu espaço? Seja no emprego, seja em casa, seja na relação conjugal. Quem está querendo a minha posição, o meu lugar nessa relação? E, às vezes, nem está querendo. Às vezes, é coisa da cabeça da gente. E aí, ainda que esteja querendo, eu preciso olhar essa situação de modo a ressignificar. Ressignificar é olhar com outro olhar para essa situação. Para quê? Para que cesse aquele conflito. Muitas vezes, 90% dos sintomas que nós apresentamos é na fase de cura das doenças. Ou seja, quando eu estou com sintoma, eu já resolvi o conflito. Legal, bacana. Mas, por que eu preciso olhar, então, para o conflito? Porque se você não olhar, você vai adoecer de novo. Essa é que é a questão. E aí, você vai ficar. Eu recebo conflito, adoeço, faço sintoma, sofro, tenho dor. Recebo conflito, adoeço, faço sintoma, sofro, tenho dor. Isso tem que parar. Isso tem que parar na medida que eu olho para a situação e vejo essa situação com outro olhar. Porque tudo é o olhar da gente, obviamente. Então, esses são os conflitos que fazem sintoma nesses órgãos que eu comentei. E como é que eu atendo hoje? Eu atendo tanto pessoas que têm questões ligadas à saúde, por conta de ter formação em medicina germânica. Eu cheguei a fazer três cursos de formação nessa área, especificamente para pessoas. E como sou veterinário e trabalho com a terapia familiar, da família multiespécie, eu vejo que os conflitos, isso é observacional, que as doenças dos animais também podem ser olhadas através de conflitos humanos. As doenças que os animais, os sintomas que os animais apresentam podem ser olhados segundo os conflitos humanos que a pessoa, o tutor ou o familiar acabou de ter. Pessoal, dia 21 de março, segunda-feira, começa o meu quarto curso de medicina germânica. Se você tiver interesse, venha fazer. Ele é exclusivamente online. Será todas as segundas-feiras, são sete segundas-feiras, o curso básico, das 19h às 22h pelo aplicativo Zoom. Não precisa ser veterinário para fazer. Pode ser psicólogo, psicanalista, terapeuta, estudante de veterinária, tutor. Se você quiser entender como a medicina germânica funciona, e no caso, o meu curso é original, inédito, de forma multiespécie, venha para o meu curso. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.